Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pelo título e pela minha cara, vocês já perceberam que se trata do Maquilha Fala barra resposta. Antes de mais, e se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, em que eu estou sentada só a conversar convosco, a dar updates, enfim, a desabafar, na verdade, não se esqueçam de deixar um like neste vídeo, subscrevam o canal do botão vermelho aqui em baixo, ativem as notificações que é muito, muito importante para estarem sempre perto e não perderem nada aqui no canal. E agora sim, vamos então passar ao conteúdo deste vídeo. Basicamente, eu estava assim a ver os meus vídeos, porque eu revejo os meus vídeos várias vezes para ver o que é que eu posso melhorar, para perceber também que rumo é que está a tomar o meu conteúdo, enfim. E percebi que há muito tempo que eu não fazia um vídeo só sentada com vocês, mais tipo amiga para amiga, estão a perceber, ou amiga para amigo, a falar, a desabafar, assim mais descontraído, sem ter uma linha no vídeo. Então, achei que seria giro sentar-me aqui convosco, maquilhar, uma vez que eu estou com esta cara. E irei falando de algumas coisas importantes que têm acontecido nos últimos tempos, e também responder às vossas perguntas que vocês deixaram no meu Instagram. Para quem não me segue, o meu Instagram é barbara corb, e sigam que vale a pena, eu acho. Não vou dizer que é a minha rede social favorita, porque essa é o YouTube, mas eu também gosto muito do Instagram, e gosto muito do trabalho que faço por lá, e espero que vocês gostem também, por isso passem por lá. E sem mais demoras, vamos lá começar a melhorar esta cara, que não está fácil, a gente está a precisar. Vou começar por utilizar um primer, para peles oleosas, obviamente. E aviso já, malta, que eu não sou muito boa em multitasking, então vou deixar todos os produtos aqui no vídeo, enquanto eu vou falando e respondendo às vossas perguntas, porque se eu for falar de todos os produtos que eu estou a utilizar, aí eu esqueço de responder às perguntas, e este vídeo fica uma bagunça. Então, é isso, os produtos vão estar aí no vídeo, e eu vou só maquilhar e falar. E vou logo começar pela pergunta aqui da M. Francisca Antunes, que diz, tens saudades de trabalhar em televisão? Nenhumas, na verdade. Eu acho que já disse várias vezes, que eu desiludi-me um bocadinho com o trabalho em televisão. Quando eu tirei o meu curso, o meu sonho era trabalhar em televisão, e foi por isso que eu fui para jornalismo, mas a verdade é que depois eu desiludi-me, não era aquilo que eu esperava. A televisão é um meio onde há muitos interesses envolvidos, e pouca gente consegue chegar a algum lado se não tiver cunhas ou algum interesse a mais. Estão a perceber? Para além do talento. E eu não me identifico com esse tipo de meios, por isso a televisão foi um bocadinho uma desilusão para mim. E desde que eu saí de vez, sou muito mais feliz, gosto muito mais do trabalho que faço agora, porque não tenho que agradar, entre aspas, ninguém. Tipo, patrões ou colegas, estão a perceber? Eu faço as coisas à minha maneira, e agradeço aos meus subscritores, acho eu, e isso é o que me importa. Portanto, não tenho saudades nenhumas. Vou passar então para a base. Vou usar esta da Fit Me. Eu gosto muito desta base, tem um preço ótimo. É ótima para peles oleosas. Eu, na altura, até fiz a campanha da Maybelline para esta base, e gosto mesmo muito, muito, muito. Eu uso imensas vezes. Especialmente, ela não é muito... A cobertura não é espetacular. Imaginem, não é uma alta cobertura. Então, eu uso mais assim para o dia-a-dia, quando não vou gravar. E com isto, vamos para a próxima pergunta, que é, qual é o próximo projeto? Então, este é um assunto que também me motivou a gravar este vídeo. Vocês têm perguntado imenso isso, sobre o meu novo projeto. E eu sempre digo que ele deveria sair ainda este ano, portanto, no final do ano. O que é que acontece? Acontece que este projeto acabou por fracassar, no sentido em que aconteceu tudo muito rápido, tudo muito em cima do joelho. E não é que eu não gosto de fazer as coisas em cima do joelho, normalmente até resulta para mim. Mas tem que ficar bem feito. Eu não faço nada que não fique bem feito. E o que eu senti com este projeto é que eu tinha que fazer tudo muito rápido e que não ia ficar bem feito. Então, às vezes, é importante nós percebermos que está na hora de let it go, sabem? E não deu, não deu. Eu não queria lançar uma coisa de qualquer jeito, portanto, meio que tive que abortar este projeto. Não quer dizer que ele não aconteça no próximo ano, mas não vai acontecer agora no final do ano, como eu tinha dito. Mas é assim na vida, malta. De qualquer das formas, eu tenho vários projetos que eu gostava de fazer no próximo ano e vou ficar muito nisso. Quero mesmo que o próximo ano seja um ano de cumprir os objetivos. A nível dos projetos também, assim, mais fora do YouTube e do Instagram, das minhas redes sociais. Vamos ver como é que corre. Mas acho que vai correr bem. Então, me aguardem. Tenham paciência. que eu prometo que, quando for para lançar, vai ser uma coisa à séria e bem feita. Próxima pergunta é da Flor Bela Pinto, que pergunta como tens motivação para não comer porcarias? E, muito honestamente, e eu estou a ser o mais sincera possível, malta, o fato de não comer porcarias, e quando eu sei que quando vocês vêm porcarias são junk food, fritos, gordura, açúcar, etc. Eu acho que é tudo uma questão do nosso organismo habituar a uma nova rotina. E foi isso que eu fiz. Eu criei novos hábitos alimentares no ano passado. Muito motivado, obviamente, pelo meu casamento, mas não só. Eu senti que estava na hora de mudar a minha alimentação. E eu juro, eu nunca pensei ter isto, mas hoje eu já não tenho vontade. Então, entender, imaginei, adoro doce, adoro chocolate. Obviamente que não como todos os dias, mas isso, né, eu acho que toda a gente sabe que não deve comer chocolate e sobremesas e gelatos todos os dias. Então, imaginei, eu como uma vez por semana, quando vou ao restaurante, peço sempre sobremesa quando vou ao restaurante. Então, quando saio para jantar com o David, com as minhas amigas, como sempre sobremesa. Se me apetecer, uma vez por semana, como sim, um gelado, um chocolate. Mesmo no meu dia a dia, quando me apetece o chocolate, como sempre aquele chocolate 70% de cacau, porque adoro, acho ótimo, e não faz tão mal. Um quadradinho não mata ninguém. Então, obviamente que sim. Mas no meu dia a dia, eu realmente, eu tenho vontade de comer salada, tu entendeu? Tenho vontade de comer salada, de comer legumes, de comer peixe. Eu deixei de ter vontade de comer molhos, de comer fritos, de comer gordura, como eu comia antes, todos os dias, como eu fazia. Eu vou a uma pastelaria, a última coisa que me apetece é um croissant. Então, que era uma coisa que eu comia todos os dias também, ou dia sim, dia não. Estou a entender? E foi mesmo um novo hábito, que o meu corpo, que o meu organismo criou, e hoje em dia não me é sacrifício nenhum. A Inês Ramos perguntou, sentias-te feliz e realizada enquanto estiveste na faculdade? E, assim, feliz eu estava, porque eu diverti-me muito na faculdade, a sério. Eu tive a vida louca, eu tive essa fase na minha vida, graças a Deus que eu tive. Aproveitei muito, diverti-me muito. Se eu me sentia realizada, honestamente, não sei, porque eu não pensava nisso nessa altura. Eu não achei que o meu curso foi bom, já disse isto várias vezes, achei que foi... Não vou ter uma perda de tempo, porque lá está. Eu acho que o curso não é só as aulas, acho que é tudo que envolveu, e achei muito importante para mim, a nível pessoal, de crescimento e tudo mais, passar pela faculdade. No último ano, eu comecei a ter, assim, mais perguntas a fazer. Até lá, eu estava só muito contente e a aproveitar ao máximo aquela fase, porque eu sabia que aquela fase ia acabar e não voltava mais, sabem? E quando eu vos digo, aproveitem a faculdade, é porque acredita que eu tenho um... Volto na matéria, tenho experiência, porque não volta nunca mais. Então vale a pena. Se vocês estão na faculdade agora, aproveitem muito, porque depois, gente, depois é que a vida acontece. Vou agora tratar aqui das minhas sobrancelhas e já responder a mais uma pergunta, que é da Margarida Almeida, que pergunta, se não tivesse tirado o teu curso, qual escolherias? E, sem dúvida, gestão. Eu arrependi-me de ter tirado o meu curso, mais ou menos. Mas não arrependi, vá. Eu preferia ter tirado gestão. Se fosse hoje, teria gestão, sem dúvida, porque percebo que tem muito mais a ver comigo no sentido de... Acho que gestão é muito mais abrangente, dá para vocês aplicarem nas mais diversas áreas e mesmo no trabalho que eu faço, acho que tirar gestão teria sido uma ótima opção. Ou então algo mais ligado à multimédia, tal, alguma coisa assim. Se bem que, honestamente, eu não vejo em Portugal um curso espetacular a esse nível ainda, porque acho que ainda está tudo muito desatualizado. De qualquer das formas, sem dúvida alguma, eu não tinha tirado a comunicação social, se fosse hoje. Vou agora passar para os olhos e também dar uma pausa aqui nas perguntas para continuar aqui a desabafar os temas que eu tinha pensado para este vídeo. Então, em primeiro lugar, uma novidade é que eu já tenho um novo iPhone, portanto, eu comprei o iPhone 11 Pro Max porque eu tinha o 8 Plus, já não tinha mudado o ano passado e estava na hora de fazer um upgrade porque, como vocês sabem, o telemóvel é uma das minhas principais ferramentas de trabalho, se não é a principal, além do computador. E então, achei que fez sentido uma vez que já não tinha mudado o ano passado, o meu já não estava a corresponder às minhas necessidades enquanto trabalhadora e criadora de conteúdo. Portanto, eu decidi trocar. estou muito satisfeita. A qualidade é realmente muito melhor. Eu senti muita diferença para o meu. A bateria é inacreditavelmente boa. A sério, a bateria dura muito. Eu não estava mesmo à espera disto. Obviamente que eu sei que isto não vai durar para sempre, porque ela vai se degradando com o tempo, mas eu achei que a bateria dura realmente muito. Estou muito satisfeita com isso. Até estava a pensar em fazer um vídeo assim mais sobre o telefone. Imaginem, um dia comigo e com um novo iPhone e mostrar as funcionalidades novas, o antes e depois das fotografias, como é que é a câmera. Não sei se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo. Se tiverem, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer e também mostrar-vos mais como é que funciona e as novidades do novo telefone. Mas pronto, isso era o assunto que eu queria falar porque acho que valeu muito a pena a troca. O outro assunto que eu queria falar com vocês era sobre aumentar aqui a nossa equipa. Vocês sabem que eu trabalho bem necessariamente sozinha, na verdade. O David ajuda-me muito especialmente com a parte de back office e financeira. É o David que faz. Eu não faço a parte financeira da minha empresa. Faz o David. Então, sem ele, eu estava bem lixada a tão perceber. Mas o resto eu fazia praticamente sozinha e então se digo estava na hora de contratar alguém para a minha equipa para trabalhar comigo, para me ajudar para crescer juntamente comigo. Então, abri uma vaga e essa vaga foi aberta no Instagram. Quando eu digo para vocês seguirem o meu Instagram é porque é bom, gente. É para vocês seguirem mesmo, porque vocês perdem oportunidades. Porque eu abri essa vaga no Instagram, recebi mais de mil currículos, então muito obrigada a todas as pessoas que têm interesse em trabalhar comigo, que sentem que gostavam de trabalhar comigo. Eu fico mesmo emocionada porque quer dizer que eu estou a fazer alguma coisa bem, que acho que tanta gente quer trabalhar comigo. Estamos a analisar todos os currículos, já temos algumas pessoas selecionadas, vamos tentar dar resposta a toda a gente, mesmo aqueles que não ficaram, só que vai demorar a mata porque mil e por enquanto estou a fluir isto sozinha com o David, então não está fácil. Mas é isso, as pessoas selecionadas vão ser contactadas durante esta semana e estou realmente muito ansiosa para dar este passo porque eu sou super controladora com o meu trabalho, gosto de fazer tudo eu, tudo sozinha, e pela primeira vez vou dar um bocadinho de liberdade a alguém para também me ajudar, então estou muito ansiosa para isso, mas acho que vai ser muito positivo para o canal porque vou conseguir fazer mais conteúdo, ter ainda mais qualidade no meu conteúdo, fazer coisas diferentes e acho que isso vai ser muito bom para vocês também, então estou muito entusiasmada, por isso 2020 vamos aumentar a nossa equipa for sure e estou muito feliz com isso também. Sobre o Vlogmas, já havia cá uma pergunta sobre o Vlogmas também, mas depois eu acabei por não conseguir tirar print e perdi aqui no meio das minhas outras perguntas e este ano eu penso que pela primeira vez, ainda não está totalmente decidido, mas pela primeira vez eu não vou fazer o Vlogmas porque eu tenho feito os últimos anos e o Vlogmas é super estafante, a sério, dá tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho e eu honestamente acho que não há retorno, não sinto que o Vlogmas seja valorizado porque há muita gente a fazer e as pessoas não sabem o que é que eu devo ver e eu sinto as visualizações deixem muito então o trabalho não compensa honestamente porque lá está, eu acho que quando está toda a gente a fazer a mesma coisa a certa altura toda a gente fica meio confusa naquilo que deve ver eu sinto que o meu público perde-se um bocadinho e então não me faz sentido para mim estar a ter trabalho, estar a fazer vídeos todos os dias se o meu público se não está a chegar ao meu público estão a perceber então entretanto já estou a fumar castanha no meu olho há duas horas mas tudo bem então eu acho que este ano pela primeira vez eu não vou fazer o Vlogmas e espero que vocês não fiquem interesses comigo vou manter os vídeos à mesma de qualquer forma eu já faço mais vídeos que a maior parte das pessoas já faço três vídeos por semana e se me apetecer fazer mais um farei estão a perceber se me apetecer fazer cinco vídeos eu faço se me apetecer fazer quatro eu faço não vou mesmo entrar nessa obrigação de fazer vídeos todos os dias até porque muitas vezes isso faz com que o nosso conteúdo também pior porque temos aquela obrigação de fazer vídeos todos os dias e às vezes fazemos vídeos só porque temos aquela obrigação mas pronto vocês me entenderam né gente então sim este ano não vai ter Vlogmas e agora vou parar aqui com os meus desabafos e vamos voltar às perguntinhas e a Mariana Almeida pergunta tu e o David chateiam-se muito e não a sério honestamente não nós nunca nos chateamos muito na nossa relação pelo contrário aliás quando nós nos chateamos uma vez por outra que é muito raro nós demos assim fogo ainda bem que nos chateámos hoje senão já havia aqui alguma coisa que estava errada nós temos um casal temos que discutir de vez em quando não nos chateamos nós demos muito bem e desde o início foi assim o que é uma coisa espetacular eu acho temos interesses muito em comuns eu acho que somos muito pacientes um com o outro então felizmente ou infelizmente nós não nos chateamos muito e de vez em quando nos chateamos eu até penso ainda bem que nos chateamos porque senão estava qualquer coisa mal a Jéssica pergunta como consegues aguentar com o David sempre fora eu morria de saudades a viver assim beijinhos pois é eu também morro de saudades mas a realidade para quem não sabe eu já te assisto várias vezes por sinal se estou a utilizar as máscaras novas do Boticário vocês sabem que eu adoro já te assisto várias vezes aqui no canal o David trabalha em Madrid metade da semana e para já vai continuar assim porque é a melhor opção para nós os dois a nível para ele especialmente a nível profissional e eu estou com ele porque eu quero é que ele esteja feliz e eu acho que assim como eu quero estar angelizada a nível profissional ele também tem que estar e eu não quero que ele venha para Portugal fazer uma coisa que não goste tanto por isso para já mantermos-nos assim conseguimos viver bem assim ele está fora só segunda terça e quarta o resto da semana está cá quando ele está nós aproveitamos o máximo tempo para estarmos juntos e eu acho que isso também é muito importante porque imaginem se ele se calhar vivesse em Portugal mas tivesse um trabalho das nove às oito provavelmente eu estaria menos tempo com ele do que estou agora eu sinto isso porque as minhas amigas muitas vivem nisso não é? e estão menos com os namorados do que eu estou com o meu marido então nós como sempre vivemos assim sempre tivemos aquele hábito de aproveitar muito o tempo com o outro eu acho que isso é muito importante também na nossa relação por isso para já vamos vivendo assim quando mudar será para melhor e nessa altura pronto também vamos estar preparados para a mudança e é isso malta continuando aqui os meus desabafos malta começamos a chegar ao final do ano eu não sei se vocês já se aperceberam disso mas faltam dois meses para o fim do ano é assustador como é que é possível nós estamos quase no Natal as lojas já têm coisas de Natal já há decoração de Natal nas ruas e eu estou assim o que aconteceu em 2019 que eu não vi ele passou e eu não vi meu Deus este ano aconteceu tanta coisa que foi inacreditável como este ano passou rápido e como a minha vida mudou este ano mas o que é que eu decidi fazer a nível profissional no meu trabalho provavelmente vocês já perceberam que o meu canal tomou um rumo um bocadinho diferente isto porquê malta? porque isto é fácil ser criador de conteúdo e pensando que não eu já estou com este canal há quase 3 anos e a verdade é que em 3 anos nós mudamos a nossa personalidade muda a nossa visão muda e às vezes na corrida das visualizações temos a tendência de seguir o rebanho isto é fazer coisas que nós não nos identificamos tanto ou que não é tanto a nossa cena só para ter visualizações imaginem se está a bombar o vídeo de passei 24 horas a comer o que o doferente comeu então vou vender também porque já há visualizações estão a perceber? obviamente nós já passei por isso acho que todos nós já passámos por isso e por vezes caímos nesse não é um erro eu não julgo ninguém não é? é nessa tendência de ir um bocadinho atrás das visualizações daquilo que está a dar e menos daquilo que nós realmente gostamos de fazer e que achamos que é interessante e que tem a ver connosco então eu tomei a decisão de seguir o meu coração no meu canal isto é fazer aquilo que eu realmente gosto sem pensar nas visualizações obviamente que eu também penso nas visualizações porque este é o meu trabalho eu preciso disso mas no geral e o foco do meu trabalho vai deixar de ser fazer vídeos para ter visualizações mas sim fazer aquilo que eu realmente gosto aquilo que eu acho que sei fazer que me distingue e que tem interesse estão a perceber? no meu canal o que eu sempre gostei foi mesmo de fazer vlogs de viagens e os vlogs comentados que eu adoro fazer eu acho que vocês também adoram ver no meu canal e os vídeos mais relacionados com moda porque eu acho que é isso que me distingue e que as pessoas gostam mais de ver pedem mais e que gostam mais de ver nas minhas plataformas então eu decidi que vou focar nisso nos vlogs comentados e nos vídeos de moda não quer dizer que eu vá fazer só isso se uma pessoa fazer outra coisa se eu achar que faz sentido eu vou fazer mas vou deixar de tirar para todos os lados e de fazer um vídeo só porque está na moda eu sei que aquilo dá a ver as alisações estão a perceber se não tiver a ver comigo eu não vou fazer isso então esta foi uma decisão que eu tomei e acho que vocês estão a gostar eu também gostava de saber de vocês que vídeos é que vocês mais gostam no meu canal eu sei que vocês gostam muito dos vídeos de moda ainda bem porque eu estou a adorar seguir mais esse rumo os vlogs comentados eu também sei mas que outro conteúdo que eu faço que vocês realmente adoram que eu não devo mesmo deixar de fazer então quero muito que vocês me digam aí nos comentários também porque eu quero obviamente agradar o máximo de pessoas não dá para agradar toda a gente mas pelo menos agradar o máximo de pessoas é importante agora vamos para o blush e para a última pergunta que é como lidas com as coisas que os outros criadores dizem de ti e muito honestamente malta I don't care não quero saber honestamente obviamente se alguém que eu gosto ou que eu tenho admiração ou que enfim que eu siga que eu gosto diga alguma coisa de agradável sobre mim eu fico muito triste obviamente já aconteceu porque não estou à espera porque tinha uma outra impressão da pessoa porque gostava muito da pessoa e de repente vejo essa pessoa estar no papel de humilhar o outro e isso eu nunca vou nunca vou entender como é que é possível criadores contra criadores estarem humilhar uns aos outros e honestamente eu não percebo isso tento estar sempre longe da polémica como vocês sabem eu podia muito bem ganhar visualizações aqui a trazer as polémicas para o meu canal e não é isso que eu quero não é esse o meu foco no meu canal aqui aqui hoje nem sequer fiz muito contorno porque é como eu disse que é uma coisa mesmo mais natural só me falta colar umas pestaninhas e pôr o batom que eu não fiz nada ainda nem nada e como entretanto ainda me falta colar pestanas e pôr o batom vou responder a mais uma pergunta aqui aleatória deixem ver porque entretanto vocês fazem mil perguntas por minuto é caros3 pergunta tens saudades das amizades que fizeste em Aveiro e que cresceram contigo então penso nisso com muito carinho sinceramente porque foi uma grande parte da minha vida eu vivi em Aveiro até os 17 anos e tinha muitas amizades lá e muitas vezes pega em mim a pensar com muito carinho mas a verdade é que eu não fiquei com nenhuma amizade dos tempos da escola há pessoas que eu gosto muito obviamente mas que não falo diariamente nem mensalmente nem anualmente torço pela felicidade delas mas não são pessoas que não consideram ninguém meu amigo não sei nada da vida delas e depois há outra coisa que é muito estranha que é toda a gente sabe da minha vida mas eu não sei da vida de ninguém estou a perceber eu sei que grande parte das pessoas que estudaram comigo em Aveiro e tudo mais seguem o meu trabalho e sabem muito mais da minha vida do que eu da vida delas porque eu tenho este trabalho já não vou a Aveiro há séculos para aí há um ano se calhar porque a minha vida é tão corrida estou sempre a viajar e os tempos quando eu não estou a viajar e quando eu não estou a trabalhar que é quase nunca eu quero realmente estar em casa aproveitar a minha casa organizar a minha casa que às vezes fica um caos então é isso mata não fiquei assim com amizade de Aveiro não qual é a tua paleta de olhos preferida adoro o teu trabalho continuar assim um grande beijinho Marina vou já tirar aqui um print porque depois não vou encontrar esta pergunta e eu tenho várias paletas que eu gosto sendo que as minhas paletas favoritas são da Anastasia Beverly Hills adoro as paletas dela porque são muito pigmentadas tem sempre os mattes e os shimmers e eu adoro são as minhas paletas favoritas acho que esta vai ser mesmo a última pergunta que é da Ruth Dias e perguntou já perdeste muitas oportunidades por dizeres o que pensas já perdi algumas honestamente porque eu nunca tive muitos filtros porque eu acho muito chato estar sempre a ter filtros para tudo claro que hoje em dia tem de ter um bocadinho mais porque sei que este é o meu trabalho e pronto uma pessoa tem de ser um bocadinho mais filtrada mas no geral honestamente eu gosto de dizer aquilo que eu penso embora a internet esteja num lugar chato e que ninguém pode dizer aquilo que pensa porque há sempre um bando de pessoas hipócritas e politicamente corretas prontas para tirar a primeira pedra e então às vezes é tipo um saco mas eu não gosto de ficar duas horas a pensar numa coisa antes de dizer honestamente eu gosto da minha honestidade da minha transparência eu acho que isso também é muito fino aqui e obviamente que já perdi especialmente com marcas já disse ai não gosto nada disto e depois a marca nunca mais quis trabalhar comigo mas às vezes há essa obrigação de não dizer mal só dizer bem e eu honestamente não vou fazer isso portanto quando eu gosto eu gosto quando eu não gosto eu não gosto e já perdi sim oportunidades por causa disso mas pronto acho que também vou ganhando outros que é vocês confiarem em mim e saberem que quando eu digo que gosto é porque eu gosto mesmo e quando eu digo que não gosto é porque eu não gosto vamos acabar este vídeo que eu estou falando mais e eu vou utilizar este batom do Jeffree Star que é o Christmas Cookie comprei em Viena adoro estes batons esta cor é linda de morrer ele custou 20 euros lá não sei se há esta cor cá ou não nem onde é que se vende mas é isso estou pronta para o dia de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo deixem um like se querem que eu faça mais assim mais descontraídos em modo desabafo falar convosco não se esqueçam claro de subscrever o canal botão para o nome ali aqui em baixo ativem as notificações para não perderem nada e claro sigam também pelo Instagram que é a Bárbara Corbi em breve eu vou sortear um iPhone por lá o iPhone que eu usava de backup porque entretanto já tenho outro então se vocês têm interesse em participar nesse passatempo sigam no Instagram para não perderem porque é assim um sorteio bem rápido e é isso espero mesmo que vocês tenham gostado um grande beijinho e nós vemos no próximo vídeo oi 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 o